Neste domingo, você vai ver em pequenas empresas, grandes negócios. Os segredos das lanchonetes e lavanderias que sobrevivem à concorrência das grandes redes. Móveis charmosos feitos com os restos da floresta. Uma tendência forte no varejo, apostar em nichos de mercado. Pequenos clientes e grandes negócios. O bom comércio dos artigos para bebês. Neste domingo, você não pode perder. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Soluções em cartão de giro para quem gera emprego. E Sebrae. Apoiando os pequenos negócios em todo o Brasil.